O que você fala uma coisa dessas, hein? Ainda mais para um advogado. Eu sei, eu sei disso. Mas eu ia saber que o cara era um picareta? É, não, eu sei disso. Só que agora a casa caiu e a gente se deu mal. Tá satisfeito? Agora, agora ferrou. Mas eu vou pensar, vou pensar alguma coisa, eu vou, sei lá, vai dar certo. Dona senadora, olha só, a gente só está nessa situação por conta da sua irresponsabilidade. Minha? Sim. Você achou que você ia chegar aqui e fazer como você faz na sua casa? Claro que não, minha querida. Aqui a gente tem muito a perder, entendeu? Ai, meu querido, eu acho que você não está entendendo, não. Porque de onde eu venho, ninguém tem nada a perder. Tá, tudo bem. Mas eu quero que você entenda e me desculpe por isso que eu não vou fazer as coisas como você costuma fazer. Ah, não vai? Só que aqui quem manda sou eu e eu já decidi. Você vai fazer sim. Você vai contratar os caras, você vai botar fogo em tudo e dar fim em tudo, entendeu? Eu não posso fazer isso. Eu tenho família e eu já estou respondendo dois processos. Não tem encabimento. Sem contar que isso aí está na cara que vai parecer um crime. Olha, o mundo está cheio de câmeras para tudo quanto é lado hoje. Esquece, tá? Ai, senadora, até parece que o senhor nunca fez isso. Contrata os capanga logo e para de chorar mingar nas minhas costas. Capanga? Não, olha, bota uma coisa na sua cabeça. Senadora, eu não vou fazer nada do que você está pensando. Não vai fazer? Não. Ah, não vai? Que pena, deputado. Que pena. Que eu estava ouvindo uma historinha ali de uma menina, minha filhada, inclusive. Que ela vai ser sequestrada. Isso é uma ameaça, senadora? Não, não é uma ameaça. Assim, se o senhor não resolver nosso problema, é a consequência do que vai acontecer, mas... Se eu fosse você... Se eu fosse a senhora, eu não tocava em um fio de cabelo da minha filha. Porque eu quero que você saiba que eu tenho muitas provas contra você e eu posso acabar com a sua carreira. Ah, tem prova? Caraca, eu construí uma... Cobrinha? Criei uma cobra. É o preço que se paga. Aliás, eu aprendi isso com a melhor. Isso eu tenho que reconhecer. Mas quem te viu, quem te vê, deputado, eu até que considerava o senhor como irmão. Mas eu acho melhor não me subestimar, não. Eu não vou fazer nada do que você está me pedindo. Nada. Porque eu não quero ser preso. Então vamos fazer o seguinte. O senhor tem 24 horas. Fica longe da minha família. Tá? Vai depender de você. que eu não soube.